Bom dia, Márcia Regueira, aliás, boa noite, Márcia Regueira. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra avisar a Márcia Regueira que, como vocês vêm pedindo a mim sempre que tenha mais reggae, conteúdo reggae, sabe que o reggae, o movimento reggae é completo, tem religião, filosofia, política, luta social, e na área do reggae, na área da música, da cultura, do reggae, canto, voz, produção musical, nós dominamos completamente esse movimento através do nosso trabalho que já dura mais de 40 anos, então preste atenção, eu estarei terça, quarta e quinta-feira, das 10 da manhã até as 14 horas, tá certo, às 2 da tarde, na barraca Raiz de Itcham Brasil, na Feira de São Cristóvão, terça, quarta e quinta, 10 da manhã até as 2 horas da tarde, Feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro, você pode vir comprar produtos de reggae, MP3 reggae novo, MP3 do 2017, MP3 reggae antigo, recordações, na época do vinil, você poderá comprar vinil também comigo, você poderá comprar DVD produzido por mim, imagem e som, exclusividade total, né, minha produção, produção, você pode vir comprar comigo, tudo isso, cordão, pulseira, brinco, anel, tornozeleira, toca de reggae, bandeira, rastafari, tudo isso e muito mais na barraca Raiz de Itcham Brasil, terça, quarta e quinta, quinta-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, das dez da manhã, às quatorze horas, às duas da tarde, sexta-feira, a partir das oito horas da noite, nós vamos emendar, como sempre, sexta, sábado e domingo direto, sem dormir, até domingo, vinte e três horas, sexta-feira, sábado e domingo, três dias direto, pra você, na Feira de Injeção Cristóvão, então, no Rio de Janeiro. Produtos de reggae pra você comprar, fortalecer o meu trabalho, me apoiar pra que eu possa produzir mais, produzir cada vez mais e mudar a sociedade brasileira, nosso trabalho, a nossa contribuição, a nossa visão do reggae para a mudança da sociedade brasileira, para o mundo melhor, um Brasil melhor, cada vez mais, né, evoluindo e crescendo, tá certo? Então, terça, quarta e quinta, das dez da manhã, às duas horas da tarde, às quatorze horas, Barraca Rádio de Injeção Brasil, na Feira de São Cristóvão, aberta pra você e eu, pessoalmente, vou estar lá, quiser tirar foto comigo, você é bem-vindo, comprar nossos produtos, dar aquele apoio cultural e tirar foto comigo, tá certo? É com você mesmo, tô esperando você, igual Cristo Redentor, de braços abertos, tá bom? Então é isso aí, valeu? Sexta, sábado e domingo, três dias direto, setenta e duas horas, como sempre, Barraca Rádio de Injeção Brasil, aberto pra você na Feira de São Cristóvão, certo? Vou mandar um alô aqui pra quem é da França, e fala francês, francofonia, África, França, Europa, América do Norte, tá certo? Bonsoir, você pode vir no mardi, mercredi e jeudi, de 10h do dia até 14h, à la Feira de São Cristóvão, na Vila do Rio de Janeiro, no Brasil, acheter os produtos de reggae avec moedas. Le vendredi, samadhi, dimanche, trois jours, setenta e soção, douze horas, soção, douze horas, trois jours, direto, são couchers, eu vou estar lá, lá, l'estande, l'estande s'appelle Barraca Rádio de DJ Tião Brésil, vendredi, samadhi, dimanche, trois jours, on n'arrête pas, le matin, l'après-midi, le soir, e pendant, pendant, eh, 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 le petit matin aussi, pendant la nuit entière, complète, 24h, le vendredi, samadhi, dimanche, trois jours, são s'arrêter, né, juge, oui, são s'arrêter, vendredi, samadhi, dimanche, à la Feira de São Cristóvão, na Vila do Rio de Janeiro, eu vou estar lá, por vous, eh, vous pouvez acheter les produits reggae avec moi, d'accord, beaucoup de musique, eh, 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 francesa reggae, production ici à Rio, video, production à moi, pour la francofonie, vous pouvez acheter, eh, le vendredi, samadhi, dimanche, à la Feira de São Cristóvão, à Rio de Janeiro, au Brésil, d'accord, me, alô, attention, eh, mardi, mercredi e jundi, de 10h de matin, jusqu'à 14h de matin, d'accord, très bien. É isso aí, eh, 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 pessoal que, que tá aí nos acompanhando na África, francofonie, Brasaville, pessoal que tá me acompanhando na Europa, na França, muito obrigado, tá certo? Nosso toque aí, pra colônia, eh, francofone do mundo, na Suíça, no Canadá, enfim, na Bélgica, quiser vir comprar com a gente, a gente mandou esse alô aqui, internacional, tá certo? Então, estou terminando por aqui esse vídeo maravilhoso, de convocação geral, aguardando vocês, terça, quarta e quinta, das 10h da manhã, às 2h da tarde, sexta, sábado e domingo, direto, Feira de São Cristóvão, Barraca Raiz de Dietchan Brasil, 24h, 72h direto pra você, você, venha comprar os produtos de reggae comigo, venha nos apoiar, nos fortalecer, e agora, todos os dias, na segunda-feira, Feira de São Cristóvão é fechada, ela não abre, na segunda-feira, mas terça, quarta e quinta, das 10h da manhã, às 2h da tarde, e sexta, sábado e domingo, três dias direto pra você, Barraca Raiz de Dietchan Brasil, produtos de reggae, pra você, Massa Regueira, pra você que é do reggae, venha comprar comigo, estarei esperando você de braços abertos, e venha tirar foto comigo, tá certo? Você é sempre bem-vindo, tudo de bom, vibração positiva, paz e amor no coração, mundo novo, Revolução Rastafari, vamos construir um mundo melhor, o mundo melhor, o Brasil melhor para todos, Revolução Rastafari, paz e amor, vibração positiva, evolução e luta, obrigado, tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.